Fala aí galera, tá? Todos souas, voltando aqui com o gameplay de Hefton Heroes of Warcraft. E vamos continuar aqui fazendo Axe Hamas, a distrito da peste. E agora é o modo heróico. Vamos ver que tretas rolam no modo heróico. Anote minhas palavras. Ninguém pode derrotar. Ninguém pode derrotar. Norte vai te dar um P-Norte. Norte vai te dar um P-Norte, ok. Chefeiroz, vamos ver qual era a... De 1 barra 1 para 5, 5 é uma diferença, hein? Podia pular para testar, mas 5, 5? Então o esquema de meios está fora. Vamos ver. O que eu quero para lutar contra o cara que bota bicho e 5, 5, 5 vezes que meus bichos morrem. Não quero que meus bichos morram. Uma pequena coisa. Não quero que meus bichos morram. Quem tem pouco bicho? Miracle tem pouco bicho. Miracle. É o que menos tem bicho. Vamos ver. Vamos ver se dá. Ele tem 75 de vida também? Não olhei isso. Quer dizer, não dá para ver. Se tiver 75 de vida complica um pouco para o Miracle. Se não se é que complica muito. Vamos ver quanto de vida tem. O Pestífero. O Pestífero. O Pestífero. Mais uma alma para a coleção. É melhor abrir o olho. Estocada. Não sei se ele bota bicho com um de vida. Deixar esse atorgir aqui para qualquer coisa. Ele não começa com bicho não. Porque no herói que às vezes começa com bicho. Começa com as tretas. 45. 45 também é dano para caramba para dar. Vamos ver. Deixa eu fazer aqui meu... Coisa louca. Clicar aqui nos ovos. Porra, sabe? Perguntei se o cara tinha bicho com um de vida. Como é que isso aí eu dou uma cabeçada, né? Só dou uma cabeçada e... E já é. Vou botar um negócio aqui. Esse aí já... Já me bota para pensar. Tem medo de botar isso aqui e o cara me ferrar, né? Tô pensando em altas maldades com isso aqui. Quero ver se eu baixo isso. Ó... Não, não, não. Não, por enquanto não. Acho que eu por enquanto vou fazer isso aqui. Nossa... Duas preparações. Se ele fizer qualquer coisa, o bicho dele vai e troca no meu e eu me ferro. Então eu vou dar um Shadow Step aqui. Porém que eu tô com um Shadow Step a menos para lidar com... Para lidar com ele. No caso do Leroy. As tuas... Vou mostrar a arma do oponente, tá? Tem que ficar de olho nisso. Já tem um, dois, três e coisa. Ih, tá chegando. Tá chegando. Para achar que eu... Se eu fizer... Tipo isso... Quer dizer, tipo isso não é muito bom, né? Mas custo um. Aí depois eu... Custo isso aqui. Eu vou isso aqui para a mão. Porque isso aqui foi custo três. Dou um Viscerar aqui. Com a outra preparação. E baixo isso. Não é. Três e... É, vamos ver. Bom. Preparação. Mostra aqui para a mão. Preparação. Dou... Será que... A Irmandade deve prevalecer. E vambora. E vambora. Estourou as cartas. Se meus... Eu não tenho que trocar. Porque se meus bichos morrem. Eu me ferro. Né? Então eu nunca vou trocar... Com ele. Se bem que eu... Esse aqui... Dependendo... Bato aqui... Eu vou face direto, cara. Eu vou fazer isso aqui. Porque ele vai destruir a arma quando morrer. Então eu não preciso me preocupar com isso. Vou bater aqui. Com esse eu bato aqui. Depois eu... É. Então eu vou bater aqui. Vai destruir a arma. Que não existe. Ok. Eu não quero trocar. Então eu vou dar um cold load aqui. Para ir face com esse. Botar esse outro cara aqui. Esse eu vou bater aqui. Que eu não estou trocando. E o outro eu vou face. Eu não usei a engine principal do baralho até agora, né? Tá. Tudo bem. A dor vai falar com você. A dor vai falar com você. Vamos matar aqui. Esse aqui não vai morrer para aquele cara. A pessoa do princípio não. Opa. Vai que, né? Vai que é um vaporizar. Tá. Estão batendo. Ok. Estou vivo. Todos os meus bichos vivos. Ah, morreu. Mas tá. Morreu um, mas tá. Ainda estamos no jogo. Ergam-se meus soldados. Ergam-se, lutem uma vez mais. Eu não quero que meus bichos morram, mas eu não sei se eu... Aqui dá 16. Eu preciso comprar mais coisas. Vou fazer assim para comprar duas cartas, cara. Tinha um de dano. Oh! Tá. Mas já valeu a pena. Deixa eu ver se ia vaporizar alguma coisa. Não é. Então... Deixa eu bater 12. Deixa eu bater... E se não for um Ice Block, ele morreu. Ice Block, tá. Preciso dar um de dano no próximo turno. Temos como dar dano direto? Temos. Arma e dano direto. Se não for outro Ice Block. Tô falando se eu botasse um Provocado. Não tem que provocar, eu vou simplesmente bater no bicho, né? Certo. Morreu. Morreu. Então funcionou o esquema aqui. Do Miracle contra o maluco que você não pode ficar perdendo bichos. Pobre não, levou um capote. Vamos ver qual é a próxima treta. Que ele promete não matar você, se você não usar nenhum card contra ele. Que eu não usar nenhum card contra ele. Esse é o que dá 3 de dano no negócio, né? Vamos lá. Ok, vamos pensar. Ele paga 0 e dá 3 de dano no alvo da esquia. Antes ele ia pagar 1 pra dar 2. De uma vez eu joguei com Xamã e deu pra levar de boa. Miracle... É, Miracle tem pouco bicho. Bicho quando não tá... Pela habilidade o Miracle tá de boa. O problema são que ele tem aqueles demônios. Invoca bicho na mão e o Miracle não tem Silence pra resolver. Só dá dano e o bicho pode vir aqui em 6x6. Ou de um guardia, é complicado. Xamã já tem Silence e Rex. Mas tem um bom controle de porte. Também não importa os bichos morrer. Também é a opção. Vou tentar o Xamã de novo. Tentar o Xamã mais uma vez. Vamos ver. Será que o Xamã consegue dar cabo da evolução? Por enquanto eu tô jogando com os baralhos que eu jogo ranked e casual, né? Não tô fazendo baralho específico pra ganhar desses desafios. Como geralmente o pessoal faz. Mas se precisar, né? Se começar as tretas ficarem violentas. Isso aqui não. Isso aqui bota a dor. Tá. Põe, quatro vamos assim. E já começou com um bicho na mesa, né? E é o que bota demônio, não é? É o que bota demônio. Que legal, né? Começa com um 3, 4. Que se morrer bota um bicho na minha mão na mesa. Tá muito justo. Só que não, né? Deixa eu energizar aqui pra dar sorte. Ou não. Mexendo os negócios todos. Ok, já é um barato. Opa! Aí, aí, aí a gente começa a jogar, né? Vai matar mesmo? Sério, hein? For real? Eu vou detonar a sua mente! Vai me dar manas? Então tá. Trocou, cara. Ótimo! Ótimo! Olha que preocupado, né? Aí, caralho! Opa, veio um imp. Tudo bem. Eu acho que eu não quero prender minhas manas ainda, não? A luz me proteja. Deixar aqui, ele vai tomar um hit. Ela vai tomar um hit, não vai morrer. Porque ela tem um escudo. A gente começa... Antes da gente conseguir manter bicho na mesa. Não sei se eu vou conseguir manter bicho na mesa, já que tem esse cara aí. Vamos pra cá. Ela vai morrer. Eu preferi ela morrer do que... Do que fazer o dragão tomar. Quero ver se eu mantenho o dragão pra dar um... Um negócio. O maluco, tu vai trocar aqui? Comprando cartas. Temos um Rex. Temos solução. Nossa! 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 Vem tudo em mim. Vem tudo em mim. Não! Não mata os meus bichos, cara. Ainda ganhou mais um, né? Pra... Pra falar assim. Chupa. Ok. Situação, situação. Bom, isso aqui. Tomar dano. Pã-pã. Acho que eu vou dar um Rex aqui. Esse bicho tá muito grande. Rex ali. Isso aqui aqui. E aí. Beleza. Se prendi duas manas, eu vou ter seis manas que estão no próximo só. Aumentou. Aonde? Uh, sobreviveu. O importante era sobreviver. O importante era sobreviver. Tá. Tudo bem. Estamos jogando. Estamos jogando. Estamos no páreo. Vamos botar isso aqui, aqui. Pensar com meus botões. Eu quero que isso aqui morra. Eu acho que não. Eu vou fazer as... Quer dizer, eu quero que ele morra, mas que morra pra... Pra habilidade ali. Silence aqui. Dou a cabeçada no outro. E bato aqui. Aí vai morrer agora... Ela vai morrer agora, mas... Esse aqui sobrevive mais um turno. Vive pra... Vou adorar ver você. Ok. Botando o Argus aqui. Troca e sobrevive. Boa... Boa opção. Meu escudo por Argus. Quer dizer, não... Troca ainda, né? Pera aí. Sobrevive. Aquele ali vai capotar. Vamos bater... E botar mais bicho. Mais duas bichas. Antes de você manter um montão de bicho na mesa. Esse aqui vai capotar agora. Dá até pra botar o Ragnarys na próxima, hein? O problema é o Ragnarys, esse cara copia meu Ragnarys. Caraca, maluco. Falou em copiar. Copiou o Totem. Ótimo. Não vou botar o Ragnarys nenhum, não. Vou de... Fire Elemental aqui mesmo. Ele sobrevive. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Faça um Totem. Nem que se eu fizer o Totem, esse aqui vai sobreviver, né? Veio logo esse Totem. Não vou poder baixar nada. Nem Ragnarys, nem Ragnarys, nem nada no próximo turno. Quer dizer, depende do que ele fizer, né? É, vou poder baixar. Sério que você preferiu baixar o do Guard do que os... Que iam dar um de dano? Nossa. O cara super valorizou esse do Guard aí. Então, vamos pensar. Será que vai ter um Totem de cura? Não. Veio essa porcaria. Porcaria. Uma coisa vai morrer. Fazer assim que eu economizo. Coisa, me botar... Ele tem que dar top deck pra me ferrar, né? Seja purificado pelo fogo! Eu tinha Letal? Não. Eu dei 5 de dano, não. Não tinha. Quer dizer, eu tinha... Eu tinha Letal. Ah, não. Porque ele pedia acertar o bicho. Só acerto o Garantido nele porque eu matei o bicho. Tá aqui. Eu dei o cara. Tá. Bum. Conseguimos! Conseguimos! Tem um... O xamãzinho... Meu conta do recado aqui. Eu estou fervendo de raiva! Fervendo de raiva aí. Fervendo! Ok. Vamos ver. Qual é a última treta. Tá bom. Eu recomendo usar um personagem de combate corpo a corpo. Como assim usar a personagem de combate corpo a corpo? Quase 3 de dano era inimigo. Só que agora ele paga 0. Então em todo turno ele vai me dar 3 de dano. Isso é ruim, cara. Isso é... Isso é... Isso é chato, hein? Bom, ele paga 0. E dá 3 de dano em todo turno. Né? Porque... O computador faz isso. Quando é 0 ele usa todo turno. Então... Vai me bater um pouco mais. Foi legal quando eu fiz isso aqui. Matei rápido. Mas ao mesmo tempo, né? É sempre por um 3. Eu acho que essa diferença já vai fazer me matar. De handlock. O Ares fosse control. Seria bom. Pra reduzir. Via armadura. Tinha que ter um sacerdote. Só que eu tô com os baralhos de rank de 10 mil anos atrás. Os que eu fiz pro YouTube. E o que eu fiz depois. Já quando... Depois da primeira ala de Naxxhammas. Que já que eu fiquei só fazendo as dailies. Enquanto não liberavam a segunda ala pra mim. Ficou travado. Só se eu tentar... Isso aqui é controle, né? Eu não ganho vida. Ele tem muita vida. Mas eu posso fazer... Só o último scan. É, vamos ver. Esse parouro aqui me controle. Não é o... Agro, agro. Se não der, a gente cria um baralho aí. Tinha o Oreo. Tinha o reloque. Esse aqui... Pode ser... Ah, ele tem o 3-6 na mesa. Aquele 3-6 ali. Como que faz contra aquele 3-6? Não faz, né? Não faz contra aquele 3-6. Ele vai bater 6 por turno. Então em 5 turnos eu tô morto. Legal. Opa. Temos uma chance. Se eu chegar no terceiro turno, não tem mais chance. Tá. Tudo bem. Será que ele vai trocar? Não tem nada a perder. Se ele trocar, eu perco 3 a menos de dano na minha cara. 3 a menos de dano na minha cara é muito bom. 3 a menos de dano na minha cara. Minha face não trocou. Não trocou. Ele não trocou. Vamos soltar os cachorros comprando cartas. Comprando cartas. Boa. Marca aqui. Capota um. Bate no outro. E prancha tu e torce pra não tomar aquela... Custo 1. Que dá um de dano em todo mundo e bota um do gargão daquele bicho. Tá. Não tomei, mas tomei, né? Mas temos uma coruja. Temos a coruja. Temos a coruja, Erico. Eu vou botar a coruja pra pensar que não dá um de dano em todo mundo. E vou pranchar na cara. Não sei se eu devia ter feito isso aqui. Se bem que eu posso fazer no próximo. 5 de dano ali. Tá ótimo. Não foi o 1 de dano em todo mundo. 9, 12, 11. Não, trocou. Tá bom. Quero muito isso aqui, cara. Não quero, não. Não quero matar ali. Quero tentar algo bem legal. Ah. Não deixou fazer algo bem legal. Teria sido tipo... Né? The Ultimate. Não posso tomar a parada por conto 1. Que dá... Nossa, essa hiena também. Se eu tomar a parada por conto 1, vou ficar muito triste, cara. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Chance. Ok. Ok. Ah, lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. E lá, lá, lá. Sinal que o Hunter é mais rápido do que o cara. Ah, ah, ah. Você continua matando meus macarrinhos. Continua matando... Para agora mesmo. Para agora mesmo. Ok. O Hunter é mais rápido. E ganhamos. Ganhamos. Conseguindo mais uma vez sem trocar barata. Tá bom. Opa, aqui é para jogar. Isso já foi. Já foi. Bom, galera. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Hefton Heroes of Warcraft e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos no seu Facebook, no seu Twitter, no Google+, na rede social que você usa para falar com seus amigos. Então é isso, galera. Falou e até os próximos vídeos aqui no The One Games e fui!